Tá massa, tá massa, bolo na voz Isso é o Fernando, bro Tugue Life, problema, então vai Quem não escama, não é lembrado Escama, réus Cachorro de raça e não tem coleira que prenda Tropa do bicho solto, fazendo vários esquemas Mostra na pista, totalmente pesado Os loucos metem bala, tudo acelerado Esquitivo do paizão, tá com sede de sangue Vamos sair na madruga pra ser me trouxar de mão Liguei no 762, minha vó cadá-da-pipa Correte munição, do cinturão de granada Vamos sair na madruga pra ser me trouxar de mão Liguei no 762, minha vó cadá-da-pipa Correte munição, do cinturão de granada Correte munição, do cinturão de granada Vamos sair na madruga pra ser me trouxar de mão Liguei no 762, minha vó cadá-da-pipa Escama, réus Colô na base Liguei no 762, minha vó cadá-da-pipa Correte munição, do cinturão de granada Cachorro de raça e não tem coleira que prenda Tropa do bicho solto, fazendo vários esquemas Correte na pista, totalmente pesado O louco mete bala, tudo acelerado Esquitivo do paizão, tá com sede de sangue Vamos sair na madruga pra ser me trouxar de mão Liguei no 762, minha vó cadá-da-pipa Correte munição, do cinturão de granada Correte munição, do cinturão de granada Liguei no 762, minha vó cadá-da-pipa Correte munição, do cinturão de granada Vamos sair na madruga pra ser me trouxar de mão Liguei no 762, minha vó cadá-da-pipa Correte munição, do cinturão de granada Correte munição, do cinturão de granada Vamos sair na madruga pra ser me trouxar de mão Me denuncia de meia, dois, me escuro de fundo, paixão Escama, colo na base Me denuncia de meia, dois, minha boca dá na boca De munição, do cinturão de calma